SAM I AM Tinha o Kingdom to Crown, Shogun, Deadlands, Northernlands e Call of Olympus Agora a nova DLC Então vamos que vamos Agora eles falaram que está o Kingdom 2.0 Porque melhorou muito Olha isso, cara Olha isso Dá para mudar o personagem Para começar, galera Olha, tem bastante, já tem Vamos com Minotauro? Não, vamos com essa Vamos com essa moça, galera Essa aí vai ser a nossa rainha Olha, tem asas e tudo Será que cada um tem um poder diferente? Procure seu caminho Monarca do destino Do Monte Olímpico Chama o sinistro sino Restaure os deuses Cumpra suas demandas Só um herói real Ó, agora Peraí, moça Já vou, já vou Já vi um baú aqui Não tem como Não tem como não levar baú, né? Ô, tá bonito, hein, galera Dá para dar zoom? Ô Falando que agora é o Kingdom 2.0 Qualidade de vida melhorada Blá, 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 blá Para quem não sabe É um jogo de gestão de cidade 2D, tá, galera? E sobrevivência ao mesmo tempo Onde a gente tem que enfrentar os... Cada noite tem uma onda de inimigos Que vai atacar a gente Fica aqui Tá, atirador para obter Moedas Tá, os atiradores vão caçar Tá, fica aqui É um construtor para construir É isso Construtor é... Aguarde até o trabalhador, tá Agora temos que fazer a nossa defesa A muralha, né, né, né Esse aqui eu estou explicando para quem nunca viu, né Eu podia ter... O que que tu quer? Vai ter que esperar os trabalhadores finalizarem E aí a gente vai abrindo a nossa... A nossa base, aumentando ela Uh, tá bom Isso que eu entendi, mano Fique aqui Corta a árvore Tem como tirar o tutorial Apanha ele no desafio, no cooperativo Eu queria tirar o fantasma Valeu E agora? E agora, fantasma chatão do caramba? Fique aqui, ah, para... Contratar mais... Mendigos? Vem cá, mendigo Tá, agora volta para a base Esse começou mesmo chatinho Não tem o que fazer, não Fique aqui Explore, defenda E conquiste Tchau, fantasma Se você fosse tão bom Tá, vamos começar a abrir o caminho, galera Por que que não está juntando dinheiro aí, ô... Sala pra lá Tu tá lotado já? Aqui tem inverno, tá, galera No inverno fica mais complicado Tá, todo mundo tá trabalhando? Acho que todo mundo tá trabalhando, né É, tem como abrir mais pra cá Se eu abrir muito pra cá Eu vou perder o... Esse acampamento, tá? Às vezes eu prefiro abrir mais pra lá Pra não perder o acampamento, mas... Aí o comerciante tá chegando Aí tem coisas pra desbloquear Tipo, esse lugar aqui, ó A gente vai precisar de quê pra desbloquear esse negócio? Não sei Vou pegar esse dinheiro que tá aqui sobrando À noite vem os inimigos, tá, galera? Se eles pegarem todo o meu dinheiro E pegarem a coroa Acaba o jogo É isso Eu tenho que sobreviver com isso, cara Eu tenho que proteger a nossa base E não perder a coroa Eles podem até destruir e tal Calma aí, cavalo Não vai cansar agora não, né Tem que agora abrir mais pro lado esquerdo Pra ver como que tá a situação Relaxa, cavalo Tá Não, não queria atacar não, velho Pra atacar? Eu nem sabia que era pra atacar No fim da ilha Já faz um templo pra Ganância, ruído, sei lá o que que tá falando Vou dar uma reforçada a mais aqui Esse cara aí vai me dar dinheiro Dá grana aí Vamos aumentar Vou construir a nossa base aqui E dar um dinheiro pra ele sair de manhã Buscar mais grana pra nós Ele vai e volta, galera Certo Tá ficando de noite Eu não vou nem mexer, mano Eu vou talvez abrir um pouquinho pra cá Só pra ver como que tá a situação Mas acho que não Eu não quero não, galera Opa Vai, vai Acerta aí, cara Eita Mas esses coelhinhos vão acabar, tá, galera Não vão ficar forever, não Quero ver os cavalos especiais Dessa versão, mano Tá, tem uns caras sobrando, não Mas os próximos vai ser tudo arqueiro Dá pra deixar uma reserva, tá Aqui não dá mais pra aumentar A gente tem que desbloquear a pedra Opa, lá vem os monstros aqui Beleza Tem uns mendigos aqui, ó Vamos contratar Vai lá, vai lá Pegar o arco de flecha Vai Dá pra aumentar a defesa aqui também, né Não, no momento eu não vou focar nesse aqui, não Não vou focar mais pra ir pro lado esquerdo Vai começar a avançar a nossa base Deixa ele comer Que dá pra correr bastante depois Sem estamina Vamos lá Acho que agora que ele brilha Tem uns cavalos que tem uns poderes, tá, galera Tem uns cavalos que Umas montarias Não são cavalos Tem umas montarias que tem um especial dela Aí tem que descobrir onde que estão escondidos Puxando mais pra esquerda Puxando mais pra direita Caraca, tá mais bonito mesmo, hein, véi Como que Eu nunca imaginei que ia sair mais uma deles, hein, véi Eu descobri Na cagada num canal gringo, galera Opa Esse aqui já é triste, véi Tem um portão por aqui Bom que, né Descobri Porque ia ficar triste, hein Sem ter jogado Quando eu descobri a DLC, galera Dá grana aí Dá pra fazer plantação mais pra frente Quando a gente aumentar nossa base, tá Venha, venha, venha Corta esse aqui também Depois a gente vai construir Ó, nesse lugar aqui Dá pra construir uma fazenda, ó Tá vendo Esse aqui Jogou pra relaxar Mas ao mesmo tempo É meio que difícil, tá, galera Não é bem easy, easy, easy Certo A gente espera Sair as árvores daquele lado, ó Vai abrindo, vai abrindo E aí a gente vai poder construir Por exemplo, aqui, ó Tá vendo Não, agora Eu quero mais pra cá Porque já Já tá pra avançar Ó, rato Errou Bicho desse tamanho, véi Bora, bora Bora, bora Abre logo, hein, véi Vamo, vamo, vamo Tem set A noite A lua vermelha também, tá, galera A lua vermelha Só vai, só vai E aí, véi Tu voltou? Tá Vamos voltar agora do outro lado Que eu tô preocupado Que eu botei pra Construir Defesa Mas tá bem longe Esse negócio Ele tá bem fraco Vixi Galera Terminou aqui Constrói Aumentar O poder desse negócio Vai Se se quebrarem aqui Dá pra correr pra trás Tem que contratar mais Arqueiros Acerta aí, véi Meu Deus Bora, bora, bora Depois dá pra cortar, né Essas árvores Somos nós Pra avançar mais A nossa base Pra esse lado Certo Então vamo voltar Deixa os caras Trabalharem aqui Tem que descobrir Onde tem a pedra Esse cara tá sem trabalho Ou é um Acho que tá sem trabalho Agora tem o fazendeiro Ou não É, tava sem trabalho Vagabum Cadê os mendigos Toma aí Então toma aí Mendigo É, vou ter que abrir Pra esse lado, galera O outro lado Tem um portão No caminho Não quero atravessar Por aí, não Esse negócio Não vou talvez De pescador Também, né Vamos devagar Quando o bolso Enche Começa a cair O dinheiro fora Tá, então A musiquinha Calmante Opa Tem diamante Deixa eu ver Como que tá A musiquinha Hum Não acho que dá Pra pegar o diamante Por isso que eu não quero Parar ali Pra Opa Tá Não gostei Nada disso Vou ter que aumentar Pra esse lado Também, mano Infelizmente Ah, será que ele Vem aqui O comerciante Ah Aqui que ele Reabastece As coisas Entendi Eu tô lotado Acho que não vai dar Pra pegar esse dinheiro Aqui Ainda não tá caindo Beleza Tá tranquilo Ah, eu vou ter que Abrir esse lado, galera Vou ter que abandonar Esse negócio de De mendigos Aí, infelizmente Mas dá pra construir Nele depois Tá, galera Essa bandeira Ah, não quero atacar Não Tá, dá pra aumentar Nossa base ainda Tá Agora acho que dá pra fazer Fazenda Hein Daqui a pouco vai ter que abrir Mais Tá, tem que esperar Esse aqui sumir Esse aqui é o último O último mendigo Dessa região Tá, os caras já estão Voltando pra base Correndo Tem uns arqueiros Aqui Tem uns arqueiros Ali O que que isso aqui faz? O que que isso aqui Tá fazendo, cara? Isso é novidade Eu não tô entendendo O que que ele faz, galera Ah, ele tá trazendo Uma mercadoria Aqui, ó Bora Mostra pra ele Como que se faz Isso Nice Piot Aí, acampamento Quebrou, tá vendo? Mas a gente tem que abrir Logo aqui Pra poder construir Em cima dele Podem vir cortar As árvores Acho que ele É aquele cara Dá dicas, né? Botar mais um construtor Ai, é da fazenda Agora dá pra fazer Fazenda Vamos lá Começar a fazer A fazenda Hum, cara de lança É Boa, moleque Caiu o dinheiro fora Desperdício Daqui a pouco Eu vou sair Com o meu exército Pra quebrar Esse portão Aí, velho Tá, eu vou tentar Passar Só pra ver O que que rola Eu não acho Sai fora Eu não sabia Que ele ia me impede De passar Tudo bem Isso aí é novidade Pra mim, tá? Achava É porque Antigamente Tinha um Fique aqui Temos dois guerreiros Aqui Vamos lá Vamos lá Aumentar a defesa Aqui E abrir mais Caminho pra cá Não acho Que tenha um cavalo Aqui Cavalo novo Aqui Boa Obrigado 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 O pessoal Tá tacando Dinheiro fora O cavalo Já tá cansado Vemos o contador Ainda não Ainda não Tá Tá anoitecendo Não Não sei se vai dar Cara Se vai dar tempo Os trabalhadores Voltarem lá Do outro lado E montar Essa defesa Aqui Complicado Se não chegarem A tempo Bora 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 Trabalhador Bora Trabalhador Olha Esse aqui Contador Dá pra Dá pra Atacar dinheiro Ele guarda Dinheiro Pra nós Acho que Deu ruim Ai Cara Volta aqui Trabalhador Deixa pra lá Só tem um Cara Vou tentar impedir Eles colocando Dinheiro no caminho Galera O único jeito Aqui Atacar umas Moedinhas Pra eles Aqui Pra eles Não atacarem Agora Vai Pronto Pode voltar Aqui Dá pra Construir Aqui E aqui Que eu tava Aquela Negócio Pra Contratar As pessoas Boa 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 Vamos avançando Vamos avançando E aqui Não tem aquela Defesa Também Não Esquisito Isso Porque o outro Lado Tá bem Avançado É Aqui Que eles Vão Aí Aqui Que eu vou Contratar Agora As pessoas Tá Deixa Liberar Mais Pra cá Esse Aqui Tem uma Grana Pra nós Eu Vem Eu Não posso Fechar Esse Negócio Senão Ele não Vai Trazer Mais Dinheiro Pra Nós Esse Velho Acho Que o Máximo Que a gente Vai Chegar É Aqui Velho A música Não Não Parece Ser De Agora Tem Agora Tem Galera Ó Agora Temos Soldados Aqui Ué Mas Eu Paguei Cadê Cadê Os Outros Trabalhadores Ah Ele tá Com as Duas Danças Quase Levei Um Susto Galera Boa 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 O que Que dá Pra Fazer Aqui Nada Se a gente Destruir Esse Bagulho Já Era Galera Eu Não Quero Destruir Esse Aqui Eu Queria Saber O que Que Era Tipo Uma Doca Beleza Temos Que Contratar Mais Pessoas Esse Aqui Vai Demorar Pra Puxar Então Vamos Pro Outro Lado Aí Dá Pra Fazer Fazenda Valeu Opa Valeu Valeu Cadê O Contador Vai Guardar Esse Dinheiro Aí Fazendeiro Você Contratar Uns Fazendeiros Galera Contratar Três Se Tiver Né Ok Tô Sem Grana Vocês Tem Alguma Grana Aí Deve Ter Soldados Aqui Ei Opa Valeu Pô Dava Pra Aumentar Esse Negócio Nós Temos Um Exército Bom Aqui Tranquilo Estão Vindo Ah Vou Esperar Ficar De Dia Galera Não Vou Buscar Mais Soldados Mais Pessoas Mais Trabalhadores Dá Tem Tem Nem Como Fih Com Esse Exército Dos Caras Da Lança Tem Nem Como Tinha Mais Pra Caras Não Não Tinha O que Aquele Ovo Ali Tinha Mais Pra Direita Tudo 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 Bem Dá Grana Tem Como Aumentar Essa Defesa Aqui Dá Grana Isso Dá Pra Cortar Mais Essas Árvores Aqui Já Vai Dá Pra Avançar Pra Cá Só Que O Máximo Vou Chegar Aqui Mesmo Galera Não Quero Dá Até Pra Atacar Aquela Região Cadê Os Fazendeiros Pra Atravagarem Estão Chegando Come Come Cavalo Recupera Energia Recuperou Bom Que Fizeram Efeito De Recuperar Porque E E Tu Não Foi Buscar Tá Essa Aqui Custa Mais Caro Cinco Cara Tem Alguma Grana Aí Véi Porra Cinco É Sacanagem E E Caçaram Alguma Coisa Boa Você Só Pra Contratar Mais Pessoas Trabalharem Na Fazenda Esses Aqui Bora 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 Caraca Cinco Pra Pegar Um Mandigo Tá Rico Tá Tá Anoitecendo Eu acho Que Vou Esperar Primeira Lua E A gente Vai Exaltar Aqui Lá Embaixo Ah Não Cara Era Pra Ser Fazendeiro Vou Ter Que Pagar Isso Aqui Era Pra Vira Fazendeiro Mano Durante Dia Eles Pegam Peixes Aqui Tá Vendo Isso Que Legal Eles Não Ficam Parados Não Aí Vira Fazendeiro Boa Esse Que A gente Queria Uh Já Tá Produzindo Mais Poco 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 E aí Alguma Granel Vocês Doidos Ah Isso Boa Já Tô Cheio Hein Ih Rapaz Muito Obrigado Depois A gente Tenta Avançar Um Que Pra Lá No Sétimo Dia Cadê Ainda não é Doa Vermelha Amanhã Que Doa Vermelha Eu Acho Andamos Bem Preparados Acabou Vamos Puxar Pra Cá Pronto Mais um Fazendeiro Tinha que aparecer mais um aqui Já que contratei os dois ao mesmo tempo Né Apareceu Esperar Escortarem essas árvores E botar a última defesa aqui Depois a gente faz o ataque Galera Quebrar Quebrar aquele portão ali Que tá incomodando Nós Dá Granel Não Não Para Acabou Acabou Se não Vou acabar Quebrando o negócio ali Eu não quero quebrar esse negócio Ficar pagando cinco Galera Pra contratar alguém É Fica aí Fica aí Fica pronto Já vou mandar o exército Pra te acabar Vai ver Vai ver Boa Tá vendo a fumaça na montanha lá no fundo galera Engraçado né Não tem dinheiro pra nós Não tem nada Que os fazendeiros Como que tá a situação aqui Nós juntaram alguma graninha Nada Então tá bom E aí Contador Vai juntando o grané Fim Tá Vou contratar esse aqui Agora tá ficando rico Galera Cara da lança Mais um cara da lança Eu acho Fazer um exército bom Pra quando sair Galera Pegar bandeira E sair A gente arrebenta eles Ah mas não tem mais dinheiro Pra Ah Eles vão pegar aquele dinheiro Que eu tô aqui fora Porque se eu tivesse ficado Com aquela moedinha Teria caído Do meu bolso Quero ver os mendigos aqui Desabrigado Deixa ver como que tá Esse coixão aqui Galera Eu tô indo Tô indo Tô indo Quero ver Que a gente vai atacar primeiro É aqui Porque aqui que tá o barco Galera Vai reparar Acho que o barco É aquele lá Teremos que reparar Aquele barco ali Calma aí Calma aí Cavalinho Deixa eu respirar Vai Será que andando Ele vai Recuperar ou não É que ele tem que comer Quando ele come Ele recupera mais rápido A estamina Em certo momento Acaba a estamina dele Bora virar soldado Para sair com a gente Vai Vamos lá galera Montar o exército Acho que é décima noite Que é noite de A gente vai acabar Arrebentando eles antes Pelo menos desse lado Quando a gente Arrebenta um portal Desses aí Eles atacam Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu que avanço eles agora, galera. Perdi os arqueiros. Hum, não é tão fácil agora assim, não, hein. Gostei, gostei, galera. Aumentaram a dificuldade. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Boa, cara. Melhoraram-me muito, hein, velho. Gostei desse negócio, cara. Tamo voltando, tamo voltando. Caraca, cara, é muito bom, velho. Que isso, 2.0 ficou 2.0 mesmo, mano. Que diferença que faz isso, velho. Tamo voltando, cara, tamo voltando. Relaxa. Depois a gente monta um exército melhor e a gente vai pra lá. Muito bom isso, hein, galera. Vou contratar esse aqui. Eu vou ter que contratar mais arqueiros, que eu perdi todos. De um golpe só. Dá grana aí, velho. Dá grana aí, velho. Nossa. Ó, gostei, galera, hein. Gostei muito, velho. Ó, tá sobrando graná aí, fazendeiros. É isso mesmo? Aí, ó, eles não tacaram dinheiro na minha cara. Do nada. No nono dia. Não tem os arqueiros. Os arqueiros estão todos do outro lado, velho. Hum, será que a gente vai atacar esse aqui? Será que tem dois ou dois e um ovo, velho? Eu não sei se vale a pena. Não tem nenhum arqueiro. Ah, estão vindo os arqueiros aqui. A gente pode tentar, né, galera? Tá, vambora. Cadê a bandeira? É só controlar o avanço, ou não ficar avançando muito. É só controlar o avanço, ou não ficar avançando muito. Demorado agora o portão. Antigamente não era demorado tanto assim, não. Será que tem que avançar os soldados também pra lá? Não, tá quebrando, velho. Lua vermelha agora, hein, galera? Voltar pra base, vai. Vai. Mas o ataque vai ser do outro lado agora. Ó, minha cavalo. A musiquinha, galera. A musiquinha. Para tu que você não gosta de jogar assim, mano. Pegou uma graninha pra nós. Deu, 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 deu. Meu deus, não! Vamos atacar, vamos atacar! Deixa eu montar o exército aqui. Dessa vez a gente derruba, hein? Consegue correr? Até o cavalo tem uma saia de guerra. Na outra versão a gente deixava dinheiro com os caras para eles terem mais defesa. Vamos lá galera, daqui já está bom. Não vou fazer nada não cara, já era. Quebra logo vai! Bora filho, está demorando. Isso demora galera. Nossa! Tem que ter a idade da pedra para melhorar esse negócio. Tá, e aí? Ué! Não está entendendo. Acabamos com tudo, e aí? E agora galera? Tem que pegar o barco não? Não está entendendo. Será que do outro lado agora? Vamos ver do outro lado como ficou. Não estou entendendo realmente, não estou entendendo. 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 Caiu na água do fogo grande. deixa eu dropar um pouquinho para... cadê o contador? preciso saber o que está rolando aqui velho, não tem barco aqui não né, não tem barco tipo eu não vi o barco tem que ver o outro lado do que está rolando era para construir o barco viajar para outra ilha galera, não estou achando o barco deixa eu ver como ficou aqui, o que é isso aqui entendi, siga pela água explore outras bandas, restaure os deuses e cumpra suas demandas como que faço isso, eles vão arrumar, ficou diferente galera, eles vão levar para lá mano muito bom como que o jogo muda, esse jogo não explica nada tá galera, se você não entende nada está lascado não explica nada com nada, se vira nos 30 meu amigo quero ver até onde eles vão levar aquele barco lá a fazenda deve estar cheia de grana o ruim é viajar para outra ilha durante o inverno, aí que não dá galera cadê o contador desgraça? vou contratar uns arqueiros aqui eu posso viajar dessa ilha e deixar eles tranquilos aqui mano, eles vão ter a defesa suficiente não tem problema vamos viajar sem preocupar valeu o barco vai até onde cara? vou levar para o outro lado, será? de onde vai esse barco? isso aqui da tipo Egito, não é galera? barco egípcio isso aqui falou velho meu Deus, calma galera, calma galera minha nossa senhora eu acho que era para chamar o pessoal antes de viajar galera vamos vamos dá para escolher para onde ir vamos para essa aqui galera eu acho que era para esperar e chamar alguém para ir comigo mas tá valendo bora começa do zero galera fica por aqui se quiserem ver mais do kingdom 1 só pedir eu amor poderia passar horas e horas jogando pena que fiz cagada de não levar ninguém comigo, mas tá valendo tá valendo vou reconstruir tudo aqui e é isso, mais uma ilha aqui que a gente acha outra montaria galera vou já aproveitar deixa eu ver se ela tá por perto só para mostrar para vocês como que é e aí velho? velho passando ali olha isso aqui é um alce é um alce galera primeiro tem esse burrito ah não, burrito não velho ah não, burrito não mano, não quero burrito não o que que é isso aqui? ah a velha é para guardar os diamantes isso aqui já sei e esse aqui isso aqui vai dar mais é, frutos para nós é, era a alma de alguém galera a alma de um bicho caído ali, é isso? cara, esse jogo tá completamente diferente velho os caras trabalham bem mano tu consegue ver que eles fazem esse jogo opa aí não né mano que eles fazem esse jogo porque amam ele mesmo eles conseguem inovar eles conseguem não fica sempre ele no mesmo sei nem da onde que saiu aquele safado aí que tá vindo atrás de mim bora cavalo vou ter que comprar mais alguma coisa ou já tá bom? já tá bom cara, eu não queria desbloquear de burrito é burrito mesmo? calma aí moço é um burrito velho não é o alce é o medo de colocar o negócio aqui e o alce está em outro lugar estou muito longe da base né? ah eu vou te dar mais corre filho corre, mas corre corre aí viu? não tem outro não caçaram alguma coisa ou salafrários? defenda ali, defenda ali eu quero dar dinheiro pro velho não consigo cadê o velho? velho? deixa eu te dar dinheiro não? pega uma grana aí cadê vocês aí? boa essa bandeira aí é meio perigosa hein galera tem uns vendigos aqui é isso galera tá vendo que eu já... 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 já viciei velho já não consigo sair já tamo junto galera aquele abraço e seja feliz eles... aliás... cem...